Salve, salve, nono ano! Como que vocês estão? Todos vivos, tranquilos, estudando? Como que tá a semana de vocês? Nessa semana a gente tá ali com a novidade, começamos com as aulas online, né? Então a gente vai dando essa continuidade, né? Na aula passada nós estávamos trabalhando sobre os organismos internacionais E pra dar continuidade nós vamos colocar o Brasil, né? O Brasil no mundo globalizado Como que o Brasil chegou ali, né? Esse grande país chegou no mundo globalizado Primeiramente é muito importante lembrar que esse processo de ocupação, formação e exploração do território brasileiro Ele está relacionado já desde o período das grandes navegações, lá no século XV Lá no período onde os europeus, né? Iniciaram essa busca por novas terras E ali o Brasil passa por alguns estágios de ocupação Primeiramente a ocupação do território brasileiro, ele tinha um acordo com Espanha, né? Ali o Tratado de Tordesilhas, onde que era dividido em capitanias hereditárias, né? Que era cada capitania, tinha um representante da corte de Portugal Que cuidava de cada capitania Quem ali está passando agora a novela lá de novo Que fala ali, é claro, tem muita ficção, mas fala um pouquinho da história do Brasil Primeiramente foi isso Aí o Brasil teve o que? Exploração da matéria-prima Pau Brasil, primeiramente Depois nós tivemos o que? Pra que que era o Pau Brasil? Como era uma madeira muito avermelhada Ela servia para tingimento de tecidos E a madeira também muito resistente para construir embarcações Com isso também ali a gente tem já a devastação da Mata Atlântica, né? Aí o que que acontece? A gente tem a introdução ali do cultivo de cana-de-açúcar Por quê? Porque já os portugueses eles já trabalhavam com isso em algumas ilhas É... no Oceano Atlântico, né? Então eles trouxeram para o Brasil a cana-de-açúcar Que foi a primeira atividade econômica do nosso país, tá? E ali como a demanda europeia era muito crescente Então o Brasil estava produzindo e mandando tudo para a Europa, né? Então o Brasil era como se... o Brasil era um grande fornecedor de matéria-prima Para a metrópole Que a metrópole era quem? Portugal na época, tá pessoal? Certo? Depois nós tivemos ali a descoberta de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso Então nós temos o quê? A expansão do território brasileiro, né? Então... mas é uma expansão para quê? Para a exploração, né? Continua ali explorando o território brasileiro Portugal continua explorando Com os escravos ali, alguns índios também Que eles acabaram escravizando Então Portugal continua explorando as terras brasileiras Primeiramente as terras ali... Primeiramente foi ali com o pau-brasil Agora é com o ouro, né? Ali de Mato Grosso... Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás E isso faz o quê? Que o Brasil quebra aquele acordo que tinha com... Aquele tratado, né? Que tinha com Espanha Aí o que que acontece? Eles seguem a oeste A margem a oeste Avançando ali Como os espanhóis não estavam interessados, né? A interiorizar a sua colonização O que que os portugueses espertos fizeram Começaram ali a ir para o oeste, né? E com isso eles descobriram o ouro E depois desse avanço Esse ouro, né? Era extraído E era mandado tudo para Portugal Continua Portugal Pessugando tudo que tem no Brasil Tudo para Portugal E depois eles fazem um novo tratado Lá em 1700, 1750 Tem um novo tratado O Tratado de Madri Acho que eu já comentei com vocês Também nas aulas de geografia Tem o Tratado de Madri Que é um acordo feito ali com a Espanha novamente Que daí já dá quase o território brasileiro Que é o território atual A gente só não tem ali algumas partes Que nem o Acre ainda não era anexado ao território brasileiro Que isso é uma outra história, né? Que ele entra como em anexo Ali já no século XIX Início do século XX A gente já tem um outro avanço econômico, né? Que a gente já está ali no período do café As fazendas de café Aí nós já temos ali a mão de obra escrava saindo, né? Que tem na primeira fase do café A gente ainda tem mão de obra escrava Na segunda fase do café Nós temos o quê? A mão de obra assalariada Que nós temos ali os imigrantes europeus Principalmente os italianos Que eles entram ali como os trabalhadores nessas fazendas Só que nós sabemos que E o Brasil se torna o maior exportador, né? O maior produtor e exportador mundial de café Representando... O café representava na época 60% Das exportações nacionais, tá? Então, ali nós temos esse período Que vai até o início do século XX Até ali em 1929 O que que acontece em 1929? Quebra da Bolsa de Valores de Nova York Nós temos ali a quebra da Bolsa de Valores O preço do café despenca As exportações despencam E o Brasil é obrigado ao quê? A abrir o seu mercado Para a industrialização Nisso ali já no governo de Getúlio Vargas Então, o Brasil, principalmente o sudeste do Brasil Por isso que a gente tem ali a vinda De muitos povos do nordeste Vindo ali para a região de São Paulo No sudeste, onde que era o polo econômico da época Onde a gente estava com o mercado financeiro Ali na cidade de São Paulo O mercado financeiro ativo Só estava ali em São Paulo E uma pequena parte no Rio de Janeiro Que é ali Rio de Janeiro, capital do Brasil Certo, pessoal? Aí nós temos o quê? A integração do território brasileiro O que que seria essa integração do território brasileiro? É ali o Brasil após a Segunda Guerra Mundial Com o fim da Segunda Guerra Mundial E acontecendo ali os marcos da Guerra Fria O Brasil, ele tem o quê? Ele tem aí o governo, né? Tem ali Juscelino Kubitschek Tem a ideia de interiorizar o Brasil O que que seria esse interiorizar o Brasil? Tirar a capital do Rio de Janeiro Por quê? Rio de Janeiro, como estava no litoral Ficaria mais fácil de ataques E mandar para Brasília Que ficaria no centro do nosso país Ligando todas as regiões Para ter um melhor acesso Para o desenvolvimento das outras regiões também Principalmente ali a região centro-oeste E a região norte Que foram as últimas regiões ali a serem industrializadas Então isso, a gente tem ali a expansão Principalmente é do centro-oeste, né? E da Amazônia E a construção de Brasília, ela vem o quê? Para aumentar esse giro na economia Tá, pessoal? Aí nós temos ali Para tentar um fortalecimento econômico No nosso país É ali que a gente tem a nossa abertura econômica do Brasil Por quê? Porque daí nós começamos a ter Multinacionais vindo para o nosso país Inserindo dinheiro no nosso país, certo? Aí a gente consegue ter um maior número de empregos Aqueles empregos que foram perdidos naquele período Quando as fazendas de cafés começaram a entrar em decadência Os imigrantes europeus Eles começaram a trabalhar nessas fábricas Então a gente tem ali a abertura econômica no Brasil E essa abertura econômica no Brasil Ela acaba desencadeando o quê? Várias privatizações, né? Então a gente tem a privatização de várias estatais brasileiras Com essas privatizações a gente ocorre o quê? Ocorre que muitas pessoas perdem os seus empregos E são obrigadas a trabalhar no setor terciário, tá pessoal? Setor de serviços, certo? Então essas pessoas acabam ali a trabalhar no setor terciário E essa política se intensifica ali no período do governo de Fernando Henrique Cardoso 1995 a 2002 Que a gente tem ali o maior ápice das privatizações Onde que o Estado tem a política de gasto mínimo com o Estado Então quanto menos gastar o Estado Mais ele privatiza Então esse é o Estado neoliberal que foi implantado nesse período E isso ocorreu o quê? Ali as privatizações E o desemprego estrutural Esse desemprego estrutural é o quê? Porque a população acaba deixando de ter ali o desemprego Aumenta a concorrência, né? De pessoas Muitas pessoas menos empregos E aí muitas pessoas qualificadas E empregos ali que não estão Na tal estrutura para a população estar inserida Para aquela população qualificada se inserir no mercado de trabalho E esse é o cenário nacional que ele fica ligado com a abertura econômica Nesse processo que a gente tem até ter a estagnação A gente... nós temos esse período de crise, né? Um período de crise econômica As crises econômicas, elas ocorrem Elas sempre vão ocorrer, né? Muitas vezes elas ocorrem de uma certa maneira Que nem agora a gente está com uma crise na saúde Que acarreta também na economia, no desenvolvimento de todos os países Isso dali é mundialmente que acontece Não é só no nosso país Tá, pessoal? Então isso dali é uma cadeia Conforme... quando uma começa a quebrar Vai levando todas as outras Por isso que a gente tem que ter a inserção do Estado Para levantar novamente a economia do país Certo, pessoal? Esse é o conteúdo que a gente termina A nossa aula de hoje Aí na próxima aula eu falo com vocês um pouquinho Sobre a concentração de renda e a exclusão social no Brasil Que nada mais é que a renda Ela fica má distribuída Ou seja, muitas pessoas com uma renda menor Poucas pessoas com uma renda maior Então isso dali é devido ao programa neoliberal que acontece Então enquanto a maioria ganha pouco Tem um salário menor A minoria detém as maiores fortunas do nosso país Tá, pessoal? Mas a gente conversa melhor Talvez ali na live terça-feira Que a gente vai ter uma live com vocês Nosso encontro Daí eu falo com vocês sobre concentração de renda E a balança comercial A gente conversa isso na nossa live Beleza? Pra vocês, pra finalizar o conteúdo Eu quero que vocês façam lá na página 45 As atividades 10, 11 e 12 Tá? Aí a gente finaliza o capítulo 2 Certo, pessoal? Espero que consegui ali sanar as dúvidas de vocês Espero que vocês entenderam Terça-feira não esqueçam Vamos ter um encontro Conto com vocês Fico aguardando Tá? Todo mundo Pra nós participarmos de mais uma aula aí Na nossa semana Tá bom? Essa aula é diferente Virtualmente ali Mas vamos continuar ali com o nosso conteúdo Vocês tirando as dúvidas E eu ajudando vocês ali No que for preciso Certinho, pessoal? Até mais Tchau, tchau! 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 Tchau!